É soltinha dentro de um vestido saco Debolado pra fraco, foi tirá-la pra vencer O manso era a faixa preta simplesmente E fez o toca rebolar sem bambolê A porta fecha enquanto o duro vai não vai Quem está para não entra, quem está dentro não se sai Mas a orquestra sempre toma providência Tocando alto pra polícia não manchar E nesta altura todo parte da rotina O pistão tira a sordida e põe as coisas no lugar Na gravinha sabe o vale calmamente Com muita gente, quando o pão passa não Tudo vai bem, mas a espanha em vida é fonte Um pé subiu e alguém de corra o chão Não ouvi o toca, um criou, meu tom foi jogado Me voltará de quando viu até o mar A porta soltinha dentro de um vestido saco Debolado pra fraco, foi tirá-la pra vencer O manso era a faixa preta simplesmente E fez o toca rebolar sem bambolê A porta fecha enquanto o duro vai não vai Quem está dentro não entra, quem está dentro não sabe Mas a orquestra sempre toma providência Tocando alto pra polícia não manchar E nesta altura todo parte da rotina O pistão tira a sordida e põe as coisas no lugar Ae! Cristóvão de Gafieira, grande sucesso de Bili Branco Obrigada! Obrigada!